Milhões de alunos em São Paulo voltaram às escolas após meses online para impedir a disseminação da Covid-19. Os alunos com máscara faziam fila para verificar a temperatura antes de entrar no prédio. É na escola, eu sei que na escola eu recomendo meus amigos e está sendo melhor para estudar mesmo. A atitude é parte do novo normal. A medida mostra que o país deixa para trás um longo confinamento. É bem mais tranquilo ele vindo para a escola, ele se sente melhor, que é um pouco um clima diferente. Em casa só fica entre a irmã e os pais e os avós. E aqui na escola tem a professora, tem os colegas. Então, para ele é bem mais sossegado, mais tranquilo. O atendimento presencial na rede pública de ensino passou a ser obrigatório desde ontem, como divulgou o governo de São Paulo. O retorno quer evitar a evasão escolar, retomar a integração social e ser instrumento de suporte para a superação das dificuldades e enfermidades desse tempo. A frequência não era obrigatória e há relatos de muita falta de pontualidade e assiduidade por parte dos alunos para completar cada série. As aulas online começaram em março de 2020, com o fechamento das escolas. Eles não só foram afetados pela doença, pelo coronavírus, mas também por questões socioemocionais, de ficar em casa, vários desenvolveram ansiedade, depressão. Então, é importante que a escola esteja aqui para dar esse apoio. E também a questão da evasão é fundamental que a escola esteja presencialmente, porque a gente vai entender que aluno realmente está entregando as atividades, participando, fazendo suas avaliações e quais alunos realmente estão com risco de evasão e de abandono. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 600 mil vidas perdidas e mais de 21 milhões de casos.